Olá, o presente trabalho refere-se ao estudo sobre psicanálise como ferramenta auxiliar no projeto arquitetônico e sua importância para as relações interpessoais presentes na arquitetura. Feito pelos alunos Ana Maria Borraz, Laura Lagarreia, Natália Grando e Uriel Ecker, orientado pela professora doutora Michele Benedetti. Nele buscamos compreender as relações existentes entre a arquitetura e a psicologia, entendendo como o conhecimento acerca da psique pode auxiliar no processo de desenvolvimento projetual. As duas áreas têm diversos pontos de intersecção entre si. Assim, a arquitetura pode se apropriar de elementos e conceitos da psicologia para gerar diretrizes de todo o projeto, compreendendo seu cliente de maneira mais ampla. Para isso, utilizamos como referência autores como Freud, Lúcia Leitão, Heisenberg, Calvin Howe, Zimmermann e Benévolo. Inicialmente, buscamos entender aspectos relacionados à casa, sua importância e significado para os seres humanos. A casa está presente na vida do indivíduo de um modo muito íntimo e inconsciente, e isso se deve à proteção que ela oferece ao morador. No período medieval, as casas possuíam pouca diferenciação, seguindo o mesmo padrão tanto para o servo quanto para o burguês. Já na época vitoriana, as casas tinham um caráter social, onde as famílias queriam demonstrar poder através da extravagância. O lar é onde habitamos e reafirmamos a nossa identidade. Esse local ultrapassa a função física de abrigo, pois nele criamos relações afetuosas. Assim, o lar deve ser a materialização daquilo que somos e o que nos representa. As concepções estéticas são diferentes de acordo com cada indivíduo, pelas suas vivências, experiências ou até a sua cultura, diferentes gostos e ideais. Assim, a idealização de lar varia de pessoa para pessoa. Por isso, o arquiteto precisa compreender as necessidades de cada um e colocá-las nos projetos, de modo a produzir lares e não apenas abrigo. Foi feito também um estudo sobre conceitos desenvolvidos por teóricos da psicanálise que podem ser utilizados na arquitetura para a criação de diretrizes do processo projetual. O primeiro deles trata-se do consciente e inconsciente, onde o consciente está relacionado a ações realizadas de forma racional. Na arquitetura, podemos relacionar com as referências projetuais e ideias iniciais trazidas pelos clientes, os quais atraem o olhar, mas nem sempre correspondem aos desejos e demandas do cliente. Já o inconsciente é o que o profissional deve compreender para auxiliar na compreensão dos desejos do cliente no processo do projeto arquitetônico. Outro conceito abordado é o ego, o qual representa o eu do indivíduo. Para um projeto, o arquiteto precisa fazer com que esse eu do indivíduo, ou seja, o ego, se materialize no projeto para que as demandas do cliente sejam atendidas corretamente. O espelho é um conceito psicanalítico que representa na arquitetura o arquiteto e o projeto, os quais devem funcionar como um espelho do eu do cliente, conduzindo-o a manifestar seus desejos e necessidades a fim de entender melhor seus anseios e fazer com que o cliente possa se reconhecer em sua casa. Outros conceitos são a empatia e a transferência, onde a empatia é definida pelo dicionário como a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. É fundamental que o arquiteto tenha empatia pelo cliente para que a relação seja confortável, dando maior abertura para ele se expressar e expor seus desejos. A transferência está relacionada à identificação entre o arquiteto e o cliente, sendo fundamental para o desenvolvimento de um projeto em que o cliente verá o profissional como capaz de concretizar as suas vontades. A idealização, desejos e vontades são conceitos presentes na relação arquiteto-cliente. A idealização está presente no cliente ao iniciar um projeto, projeto, ou seja, trata-se das ideias iniciais e sonhos que ele irá identificar como um projeto ideal. Por isso, o arquiteto deve compreender os desejos e vontades para que não gere frustrações ao usuário. A projeção diz respeito à concretização de um espaço que se inicia de forma idealizada, ou seja, projetar no mundo real algo ideal, atendendo às demandas e compreendendo seu cliente em sua totalidade. E por fim, a apropriação se diz respeito segundo o dicionário ao ato de tornar algo adaptado ou adequado a um fim ou uso, ou seja, a conexão do ambiente com o usuário. Para a apropriação ocorrer, o usuário precisa se reconhecer no espaço, por isso é de extrema importância que o arquiteto entenda as demandas e necessidades do seu cliente, tornando essa apropriação mais fácil. E por fim, para realizar essa pesquisa, formulamos um questionário online pela plataforma Google Forms, a fim de entender os métodos utilizados pelos profissionais de arquitetura e designer atualmente e sua relação com o cliente. Tivemos o alcance de 32 profissionais em um período de dois meses. Com as respostas, observamos que os profissionais da área buscam ouvir seus clientes e criar espaços que os represente. Para isso, nota-se a importância do entendimento das necessidades e desejos do usuário.